A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Ocorreu na manhã desta quarta-feira, 24 de maio, uma colisão envolvendo um táxi próximo ao posto Ipiranga, em Tapes. O veículo Toyota Etios acabou colidindo em um dos postes do canteiro central. O taxista relatou a nossa reportagem que iria ultrapassar um caminhão quando o motorista retornou ao centro da pista, forçando a colisão. Felizmente, ninguém ficou ferido. O trecho sentido Bairro Centro ficou interrompido por alguns minutos, mas já foi liberado. A Brigada Militar esteve no local.